Você perdeu, hein? É churro da morte. Lame de cai. Olha aí, ó. Isso. Vamos dizer, o satanista está destruindo a vida dele, né, rapaz? Ei, Legião. Ei, Legião. Hã? Você gostou dele ter ligado pra mim? Hã? Hã? Você gostou dele ter... Não? Fala com a sua boca pra me ouvir. Tcham! Vamos. Hã? Faz assim, Senhor. Você gostou? Deus manda o Deus e faz o nome do teu cérebro. Você está enganando ele, né, rapaz? Você estava enganando ele, né? Quanta Legião tem dentro desse corpo aí? O anjo mete a espada nas costas dele lá. Hã? Chega e cai. E olha aí, ó. Olha lá. Olha lá que sofre mim. Olha aqui que sofre mim. Isso aqui, por isso que nós genjuamos, oramos. Jesus foi lá. Morando no barraco de Itália. É um selva de Deus, querendo se firmar. Meu Deus do céu. Legião. Quantos demônios tem aí dentro? Vai, fala. Hã? Vamos. Se eu sou homem de Deus, você vai falar agora. Vamos. Quantos? Quantos? Hã? Sete mil. Sete mil? Qual que é teu nome? Hã? Se eu sou servo de Deus e ando na verdade, qual que é teu nome? Hã? Chucaveira. É Chucaveira. Desgraçado, hein? Na hora que eu aprendi o Chucaveira. Solta a vida dele. Hã? Decai. Xê de go. Olha, o anjo vai descer lá. Vai descer o anjo com corrente de fogo. Deus está me mostrando aqui agora. Vai descer lá agora. Isso. Vai descer para acorrentar vocês e deixar a vida dele livre. Deus! Santo! Olha aí, chegou. Olha do teu lado aí, ó. Olha do teu lado aí o anjo que está aí, ó. Ó, ó, ó. Um. Olha de novo. Olha de novo. Deus! Olha de novo. Olha o anjo que está aí do teu lado aí, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Olha. Nem consegue olhar. Tá vendo? Meus irmãos, essas são as almas que estão sofrendo. Qual que é o chefe aí, Chucaveira? Qual que é o chefe? Fala mais alto. Hã? Fala mais alto. Miguel, aumenta a espada. Hã? Hã? Chucaveira. É Chucaveira de quê? Das almas? Das almas. É. Ele faz a tua vontade. Ele faz a tua vontade, né? Você está derrubando o quê? Na masturbação? É, eu recebi a revelação de Deus. Ó. A partir de hoje, a pomba gira também, que está vindo no sonho dele. Certo? Vai ser amarrado. Tá? Porque está tomando o seme dele. Tá bom? Vamos. Solta as garras e começa a tirar tudo que você colocou nele. Dosh! Agora. Vamos. Eu quero mais rápido. Vamos. Solta as garras. Olha como ele é trouxa. Vamos. Tira. Tira o pensamento da pornografia. Tira o pensamento da pornografia. Tira. Vamos. Obedece o servo de Deus. Pum! Obedece o servo de Deus. Vamos. Tira. 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 Agora. Agora. Eu quero mais forte. O anjo mete a espada e ajuda ele a fazer mais rápido. Tira! Olha, tem um anjo de trás dele lá, com a espada. Isso. Mais forte, Miguel. Vai. Saúma estava chorando, rapaz. Saúma estava pedindo socorro. Sabe o que ia acontecer? Esse cara ia jogar na prostituição. Ele ia voltar tudo de novo. A legião ia voltar tudo de novo. E aí, Deus colocou ele no meio do caminho. Agora, amarra a mão para trás. Vamos. Dois! Isso. Vamos. Todas as regiões no corpo dele. Tá? Você gosta de mim, legião? Hã? Por que tu não gosta de mim? Eu faço a tua vontade? Hã? Fala. Fala. Eu faço a tua vontade? Fala com a boca. Hã? Não, né? Eu sou trambiqueiro. Eu sou prostituto. Hã? Não, né? Pois é. Por isso mesmo que Jesus me levantou. Para combater contra vocês. Agora o anjo que está aí com a corrente. Está de lado dele. Deus me mostrou um anjo. Ele está de branco. Com a corrente dourada da mão. Esperando a minha hora. Olha como é lindo. Os anjos trabalham a nosso favor. Oi? Fez ele passar do horário para não atender. Não consegui. Fez ele passar do horário para não atender. Mas não teve jeito. Né? Fez ele trabalhar e tal. Falando, ele não vai ligar. Mas... Essa alma... Jesus me revelou que ela vai trabalhar comigo lá em contagem. Hã? Ficou feliz com isso? Hã? Hã? Olha aí, ó. Ele é o missionário, rapaz. Ele é o missionário, desgraçado. Olha aí, ó. Endoidou, ó. Revelação de Deus. Levanta a cabeça dele. Tum! E olha para mim aqui na tela aqui. Sei que você não está conseguindo, mas olha aqui. Por ordem. Olha aqui. Olha para mim aqui. Procura dúvida em mim se eu tenho medo de vocês. Hã? Hã? Agora o anjo que está aí, ó. Olha lá de novo o anjo lá. Olha para o anjo lá. Olha para o anjo lá. Vamos! Olha. Ó. Ele não consegue olhar. Ele olha assim. O anjo que está aí, amarra ele agora. Tum! Vamos! Isso. Olha lá, ó. Dos pés sem derrubar o corpo dele. Eu não quero que derrubem o corpo dele. Isso. Toda leixão. Todo espírito imundo. As sete. Mas não é sete. Deus está me revelando que é oito. É oito. Não vai ficar aí, não. A que chamou, não. A que chamou, não. Vai ficar aí. Agora, todos vocês. Saem do corpo dele. Inimigo da justiça. Inimigo de Deus. Vocês que destroem as almas. Que tem levado as almas ao abismo. Eu, como servo de Deus, embaixador e representante de Cristo. Eu te repreendo e te mando para o arde. Em nome de Jesus. Sa! 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 E seja livre. Em nome de Jesus. Olha aqui, varão. Pode chorar, varão. Pode chorar. Ei, chorou. Pode chorar. Pode chorar. Eu sei que você está... Fica tranquilo, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Jesus me mandou te ajudar. Eu vou te ajudar. Tá bom? Tá bom? Diga graças a Deus. Levanta a mão para o céu. Diga Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. A partir de hoje. Me sela. Com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você agora. Tá bom? Jesus falou. Aquele a quem for perdoar os pecados, será perdoado. Então a igreja tem poder de perdoar pecado por causa de Jesus. Então põe a mão no coração. Não vai manifestar mais nada. Já foi embora todo o mal para o bispo. E agora eu oro por você. Bendito Deus, eterno Pai. Os pecados deles, Senhor, em nome de Jesus, está perdoado. Então levanta ele como um missionário, conforme o Senhor me mostrou, Pai. Oh meu Deus. Chanta, cai. Lembicão da rapa, andecou. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. E cumpre nele a promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Oh. Eu vou te ajudar. Eu estou bem já, graças a Deus, viu? Muito bem. Menci bem. Menci leve. Palma e glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz e obrigado mesmo. Estamos juntos. Estamos juntos porque Deus nos escolheu para isso, para a obra do Senhor. Tiver tudo isso aqui é dos meus pais, tudo isso aqui é nosso. Mas nós não podemos nos apegar a nada deste mundo. Tudo vai passar. Mas a presença e a glória do Senhor vai permanecer para sempre. A palavra, o amor.